E aí 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 Fala aí meus queridos como é que vocês estão Tranquilidade sejam muito bem-vindos Uai 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 Tá com problema de textura cara Aí a zoeira Mas mesmo assim eu vou abordar esse chevette aqui Ele parou deu certo aqui vai entrar Vamos esperar ele quebrar a esquerda clicando naquela avenida ali Fala aí rapaziada como é que vocês estão Sejam bem-vindos começando mais um episódio De GTA V Vida Policial Estamos trabalhando hoje com a equipe da Rotam do Paraná Então quem foi do Paraná Desce o like nesse vídeo Comenta o que vocês estão achando Quero ver geral comentando aí Rotam 27º BPM Nós vamos encostar esse chevette Esse cara me viu aqui ó E já tremeu na base Vamos encostar ele vai filho Vai 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 Ó Ele já deu uma acelerada Ele vai parar no sinaleiro aqui não é bobo Ele vai parar E ele tá dando voltinha aqui no quarteirão Vocês estão ligados né Meu camarada Sem encostar o carro ali ó Encosta lá pra gente lá vai Trocou a ideia filho Encosta o carro ali na frente Joe Quebra a esquerda encosta na calçada ali ó Ele não vai parar não irmão Vamos ver o sinal abrir O que que ele vai fazer Tá de tiração tá não falei Esperar o sinal abrir Vamos ver de qual que é a dele Ele tá me tirando Irmão Hora pra abrir um sinaleiro irmão Tá com... O sinaleiro não vai abrir hoje mais não Vai vamos ver de qual que é a dele Olha lá o sinal abriu e o cara não vai ó Tem cara... Olha o que que esse cara tá aprontando aqui no trânsito irmão Eu vou descer daqui a maior A gente fica vendo A gente vai descer da VTR E ele vai acelerar Se liga Vou parar o trânsito Na miudinha Vamos descer do veículo Vai motorista Sai do carro com a mão pra cima Bora Sem gracinha irmãozinho Não corre não Isso isso garoto Vai deita aí no chão E agiliza antes que você vai ser atropelado Bora Deita aí vai Vamos trocar uma ideia aí Tá com a mulher lá dentro Olha a minha VTR Fica de boa aí meu querido É só abordagem de rotina Eu mandei você encostar várias vezes Você não deu moral? Vamos colocar o cara aqui Fica aí Fica aí Joe De boa Deixa a mulher Deixa a mulher Deixa ela Se ela tiver algum dolor com ela ali Ela vai aprender Isso aí vai servir de lição Vamos encostar o cara aqui primeiro Vamos trocar uma ideia com ele Aí eu venho cá e pego o carro do carro Minha viatura soma Olha que beleza Vai Faça as pernas aí meu querido Vamos trocar uma ideia Vamos liberar o trânsito Vamos ver o que tem com ele O que é esse aqui dentro da sua bota? Ah a chave do carro? Demorou então Fala comigo Você está devendo alguma coisa para a justiça? Tá não? Posso checar essa documentação aqui? Klaus Helbu Klaus Helbu Klaus Helbu Sem novidade TKS Olha o chevetinho sem placa irmão Vamos ver Vocês acham que tem alguma coisa dentro do carro? Vamos revistar aqui o danado Certeza que tem BO dentro desse carro Tem uma algema Vou ter que verificar aqui a documentação do veículo Tem que olhar o chassi e verificar aqui Ô Copom Verifica para a gente aí É... Negativo Sétimo Juliette Hotel Oscar Sétimo Negativo Quinto Sem novidade TKS Rapaziada Olha isso Vou liberar o cara O carro do cara está sem placa Mas eu já trocou uma ideia com o meu parceiro aqui Por que está sem placa Já explicou Não sei porque eu dei ordem de parada e ficou com medo Não sei se a mulher... Cometi um erro Cometi de ter deixado a mulher correr Ela poderia estar com alguma arma de fogo Alguma droga na bolsa A gente não verificou Deixei passar A mulher vazou Não quis ir atrás Ela poderia estar com algum BO Poderia Vou liberar o cara Porque ele não tem nenhum BO O carro está sem placa Mas eu já troquei ideia com ele Se alguma viatura de trânsito pegar Isso já não é problema nosso Mas o cara está sem flagrante Não deve nada para a justiça Vou liberar ele Positivo Copom A nossa equipe vai deslocar com brevidade Rapaziada Parece que é um roubo a banco Um alarme silencioso tocou do banco Vamos deslocar em código 3 Quando a gente vai chegando próximo Aqui próximo a gente está Vamos desligar aqui a sirene Para não fazer barulho Parece que é o banco aqui Do centro aqui Botão Paraná mano Que a barca é braba Vamos na humilde Aqui a rua de trás do banco Vamos olhar se não tem ninguém Dois tiozinhos ali Não estão no celular Não estão fumando Ó, tem uma van parada aqui hein Copom Tem uma van parada No beco aqui na entrada do banco Quer ser? Vamos tentar pegar o emplacamento Ixi, tem gente correndo Desembarca Desembarca Ixi Hum, tem um cara armado na porta do banco Copom Indivíduo armado de frente do banco Olha os reféns estão saindo Tem reféns saindo Cuidado Tô avançando hein Será que era só esse cara? Será que ele meteu o louco? Só pra conferir Só pra mim não ter nenhum susto Peguei a arma que tava com ele Cadê minha equipe mano? Cara, não vou dar a cara não Tá muito silêncio aqui Recarregando Será que tem mais alguém lá dentro? Vamos lá guerreiro, vem comigo hein Ó, tem um pessoal algemado aqui Tem um funcionário do banco algemado A porta do banco tá aberta Fica na... fica na... Fica atento aí Com certeza tem mais alguém aqui dentro Vamos entrar na miúda Tem um vagabundo lá dentro irmão Agora eu não sei se tem refém Quem tem que me pedir? Olha isso, onde que o Noia tá? Acho que a porta tá trancada irmão Agora deu ruim Será que era só ele? Será que era só ele? Ó, tem uma refém boa rapaziada Deu muito bom mano Vou soltar a moça aqui ó Só um minutinho minha senhora Já vou tá liberando a senhora aí tá? Só mais um minuto A senhora tá bem? Tá ok, fica tranquilo aí O vagabundo já foi abatido aí A gerente do banco rapaziada Se liga mano, aqui é Rotam Paraná irmão Pô, respeita pai Copom, o banco foi... Neutralizado aqui os indivíduos, os dois Se puder mandar uma viatura e o ML aqui no local A gente agradece Vamos soltar o... O senhor aqui ó Tinha dois... Dois reféns né Eles saíram correndo Aquela hora Tinha mais dois algemados Que a gente não sabia É isso, deu bom Tem um lá dentro guerreiro Revistar esse Noia aqui Vamos dar uma olhada aqui no presunto Tá com um pino, beleza Meu parceiro já olhou o outro lá dentro Agora vamos lá Vão do ML já chegou ó Rabecão tá aí já Vamos verificar A van tava com os caras aqui ó Vamos ver se tem alguma coisa Dois pinos de pó É isso rapaziada Mete o dedão no like Equipe da Rotam do Paraná Deu muito bom o nosso patrulhamento aqui hoje A gente tava abordando o... O indivíduo ali Do chevetinho Não deu nada Sem nenhuma novidade no carro Tava com atitude suspeita A gente pegou essa ocorrência de banco Mete o dedão no like Às 18h Tem outro vídeo pra vocês Com essa mesma VTR Que essa mesma equipe A gente vai tá fazendo Um patrulhamento noturno Então... Quem quiser ajudar o canal Com o seu pix aí Vai ser muito bem Vindo a ajuda de todos vocês A gente tá adquirindo mods novos Aqui no canal E quem quiser acompanhar Meu outro canal Bob Games Tá o link na descrição Tem um outro canal secundário Com outros conteúdos Se você quiser colar lá também Vão ser todos bem vindos Fechou? Tamo junto Valeu E até as 18h com outro patrulhamento